Para viver melhor, o paulistano acha que a saúde é o fator mais importante. E a saúde melhorou em São Paulo. É o que diz a quinta edição da pesquisa sobre indicadores de referência de bem-estar no município, feita pela Rede Nossa São Paulo em parceria com o Ibope, na capital paulista. A pesquisa aborda 25 temas, entre eles as condições de saúde, educação e habitação. O paulistano está mais satisfeito com a saúde na cidade. Isso porque, segundo as conclusões da pesquisa da Rede Nossa São Paulo, caiu o tempo de espera pelos serviços públicos de saúde. As consultas passaram a demorar menos. A espera passou de 66 dias, em média, para 60 dias. A espera pelos exames caíram para 79 dias, antes eram 86. E os procedimentos mais complexos agora passaram de 178 para 170 dias. números ainda longe de serem perfeitos. Antes a gente não tinha nem perspectiva de quando ia ser atendido. Hoje a gente já tem essa perspectiva e o prazo diminuiu. Não é o suficiente, precisa melhorar muito ainda. É o primeiro passo. Até o ano passado, a lista de espera para atendimentos médicos no sistema público de saúde era de 810 mil procedimentos na fila. Em alguns casos, a espera chegava a passar de dois anos. Hoje, esse número é de 640 mil procedimentos. Duas medidas foram essenciais para reduzir a espera. O primeiro passo foi a gestão da fila. Um call center realizou cerca de 5 milhões de chamadas para confirmar consultas. Antes, de cada 10, em média, de cada 10 pacientes, 4 faltavam no exame ou na consulta. E nós tivemos, esse número melhorou, só 2 estão faltando agora. Ainda é muita gente. Aumentar a oferta de serviço também foi importante. Mesmo assim, o déficit de médicos na cidade é ainda de 1.100 profissionais na atenção básica. Nós recebemos 100 cubanos até agora, vamos receber mais 100. Nós estamos fazendo concurso público, tanto na autarquia como na Secretaria Municipal. Estamos ampliando a contratação das organizações sociais. Enfim, então a primeira questão é garantir mais a presença desse profissional tão importante para a saúde que é o médico. A pesquisa realizada pela Rede Nossa São Paulo, em parceria com o Ibope, mostrou a percepção dos paulistanos sobre os indicadores de referência de bem-estar. Entre 13 e 23 de dezembro de 2013, 1.512 moradores de São Paulo foram entrevistados. A saúde foi considerada a área de maior impacto na qualidade de vida da população. É uma sociedade que o ser humano não tem a saúde e nada mais funciona. É o básico, é o elementar. Nós precisamos de um povo saudável para que nós tenhamos uma evolução, inclusive, no próprio país nosso. Para o Movimento Popular de Saúde, uma das principais demandas para melhorar a saúde na cidade é o investimento em prevenção. A saúde não é tratar da doença, mas sim prevenir. Eu acho que a gente precisa ter uma educação de melhor qualidade, habitação, transporte, tudo isso aí, com certeza, isso vai melhorar, você vai ter muito menos atendimento e vai receitar muito menos medicamento. Obrigado. Obrigado.